Um creme aerado, homogêneo, delicioso e o que é melhor? Feito de café. É um creme diferente de tudo que eu já vi e provavelmente que você já tenha visto também. Eu sou Clara Oliveira, sou jornalista, por aqui eu falo sobre tudo e hoje eu vou falar sobre o café caramelo, que é um creme para que você possa fazer o seu café cremoso. Se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sempre venho aqui trazendo alguma novidade sobre café, sobre o mundo de café, para que você que é um coffee lover possa também experimentar e ter essas minhas experiências que eu estou tendo. Não sou barista? Não sou barista não. Eu só sou uma pessoa que ama café assim como você. Então se você gostar desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém que gosta de café e a gente se vê sempre aqui no YouTube ou no Instagram. Bom, quem me deu o café caramelo para que eu pudesse provar foi a Deise da franquia Distância Véria, que é uma cidade vizinha da minha cidade, que é Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. A Deise, uma fofa, coisa mais querida, me deu dois sabores de café caramelo para que eu pudesse experimentar. Eu nunca tive nenhuma experiência com creme de café, que é diferente desse creme de avelã, é diferente desse dalgô na cofre, é diferente de qualquer outro creme que eu já tenha experimentado. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber e quem sabe quando vocês encontrarem por aí vão querer adquirir porque é muito gostoso. Bom, a história do café caramelo poderia muito bem ser uma ótima série da Netflix, sabe por quê? Porque lá em dezembro de 2012, uma mulher chamada Cristina Pascoli, ela não tinha grana para fazer o Natal e nem o Réveillon. Ela não tinha grana, mas ela tinha boas ideias, ela tinha mulher de tia cabeça. Ela pegou e foi pedir 20 pila emprestado para o sócio dela, pediu 20 pila emprestado, porque ela precisava comprar alguns vidros e alguns materiais para poder vender um creme de caramelo que ela tinha inventado. Então o que ela fez? Ela pegou, comprou esses vidros, comprou fita, comprou, enfim, o que ela podia comprar para poder embalar esses cremes e poder vender em uma rede social. Indo para a internet, todo mundo descobriu esse café caramelo e o que aconteceu? Foi um sucesso! Não só isso, foi o começo de um grande empreendimento, porque hoje o café caramelo está praticamente em quase todos os estados do país. Então no seu estado, no meu estado, você vai encontrar com certeza alguém que venda esse café aí perto da sua casa, na sua cidade, enfim, na cidade vizinha, você vai encontrar alguém que vende isso. Isso porque essa mulher teve essa grande ideia há alguns anos atrás. E com certeza ele é um produto inovador. Tá, vamos começar. Ele é parecido com o quê? Ele é parecido com o Nutella? Não, não tem nada a ver com o Nutella. Ele é parecido com o da Algonacoff? É parecido com o da Algonacoff. A diferença é que não é tão enjoativo quanto o da Algonacoff. Porque o da Algonacoff, que é aquele creme que a gente faz com açúcar, batido e café solúvel e tal, ele é muito doce, é uma coisa absurdamente doce. E este café não. Ele tem açúcar, claro, porque na composição dele geralmente vai esses três ingredientes, que é água, açúcar e café. Ele vai com esses três ingredientes, mas ele não é estupidamente doce. Não é uma coisa assim, que pra você tomar tem que fazer aquele esforço. Não, é muito gostoso. Ele tem uma textura de espuma. É como se fosse uma espuma. E o mais legal é que se você deixar ele no freezer, ele dura um ano. Se você deixar na geladeira, ele dura seis meses. Se você deixar fora da geladeira, aí sim, daí é consumo imediato porque é 48 horas. Só que se você deixar no freezer, ele não congela. Isso também que eu acho muito interessante. Ele não congela. Então você pode deixar lá guardadinho no freezer, lá o tempo que você quiser, e você pode ir tomando quando você quiser, quando chegar a visita, a hora que você achar que deve tomar, você toma. Esse creme, ele tem uma característica bem interessante, que ele é um blend. Na verdade, ele é um blend do café Conilon e do Arábica. Ou seja, ele reúne, eu não sei qual é a porcentagem, porque não fala qual é a porcentagem de cada um, mas a gente sabe que coloca esses dois cafés, que são dois dos mais populares cafés do mundo. Então coloca o café Arábica, que é aquele que a gente tem, geralmente os cafés especiais, e o Conilon, que já é um café que a gente encontra mais tradicionalmente também nas gôndolas do supermercado. Além disso, tem a vantagem de uma colher cheia do produto, que é o que você precisa para poder fazer um café, você vai ter somente 27 calorias. Uma colher cheia desse produto é suficiente para que você possa fazer várias coisas, para você misturar com frutas, ou mesmo você tomar com leite, para você tomar com água, ou para colocar na sua receita. Porque você não vai precisar colocar uma grande quantidade desse creme para que fique gostoso. Uma colher de sopa cheia já vale, e essa tem só 27 calorias, é o melhor de tudo. Esse café caramelo, ele tem uma diversa gama de sabores também. O café com outro sabor misturado, que vai dar uma experiência sensorial muito diferenciada. Eu experimentei dois, experimentei o expresso com água, com água quente. E experimentei o com menta com leite. O com água que eu experimentei, ele é uma delícia, porque se você não gosta de leite, você pode tomar com água. Ou se você gosta muito de leite, você pode tomar com leite. Tanto faz um ou outro, os dois ficam super cremosos, isso que eu acho bem interessante. Quando você vai misturando, você vai ficar ouvindo aquele som assim mais abafado, que é o som quando você vai misturando alguma coisa quente, cremosa. Então você vai vendo que realmente a consistência do café, ela é diferente. Ela forma uma crema muito interessante em cima, né? E tem a praticidade do café solúvel, porque realmente é um café que se dissolve na própria água. Então é bem interessante, porque não gera resíduo nenhum. É um ótimo café pra quem quer... pra quem presta atenção na questão ambiental, né? E a embalagem é 100% reciclada. O café com menta, ele tem uma experiência sensorial muito diferente de qualquer outro café com menta que você já tenha tomado. Inclusive, eu já falei aqui no canal de um café com menta. E esse creme de café, ele é completamente diferente desse que eu falei aqui no canal. E esse, na verdade, ele tem uma refrescância da menta, né? E ele não interfere no gosto do café. Como? Não sei. Não sei se é tecnologia, se é feitiçaria, não faço ideia. Mas é algo que não interfere no gosto do café. O timento eu utilizei leite. Eu utilizei o lente lactose, tal, quentinho. Fui lá, dei mais uma cremosada ali no leite, que eu gosto bastante de mexer com aquele mix de cappuccino. Não precisa fazer se você não tiver, pode ficar tranquilo, porque ele vai ficar cremoso também. Mas eu fiz isso porque eu queria fazer o quê depois? Eu queria fazer um latiá design. Então eu queria colocar isso, ter uma espuminha mais consistente em cima, pra poder fazer essa arte em cima das xícaras. De todos os cafés que eu experimentei com menta, esse, com certeza, é o melhor. Você pode fazer gelado, pode fazer com leite, pode fazer com drink, enfim, você vai inventar. Sabe quando a gente pega uma fruta e coloca o leite condensado? Pois é, você pode pegar essa fruta e colocar esse creme de café, que também deve ficar uma delícia. Ainda não fiz, mas eu vou fazer. Eu vou dizer uma coisa pra você assim, ó. Só você experimentando mesmo, pra poder saber e poder dizer o que é esse creme de café. Não tem como dar uma definição pra ele. Porque ele tem uma cremosidade muito interessante na hora que você pega com a colher, e você coloca ali no leite ou na água, enfim. Ele deixa um café cremoso e um café delicioso. É um café extremamente doce? Não é extremamente doce. Agora, se você costuma tomar o seu café sem açúcar, como eu já aprendi a tomar o meu sem açúcar, você, lógico, vai sentir ele um pouco mais doce que os demais. Mas não vai ser aquela coisa absurda que é aquele creme que a gente faz caseiro em casa. Ele não tem nódulos, ele não tem aquele sensação de areinha, sabe? Aquela sensação que a gente tem do açúcar mesmo na boca. Não tem essa sensação. Então, por isso que eu acho que se você quiser saber exatamente como é esse creme, você pode experimentar. E sabe o que é melhor? Ele não tem lactose, não tem glúteos, não tem conservante, não tem estabilizante. É tudo 100% natural. Por isso que ele tem uma data de validade, uma forma de conservar. Você pode deixar 48 horas fora da geladeira ou 6 meses na geladeira ou até 1 ano se for no freezer sem congelar. Se você, assim como eu, tem a sorte de morar em Novo Hamburgo, uma cidade vizinha onde tem o café caramelo, que é a instância velha, você pode sim pedir com frete grátis que eles entregam na sua cidade. Não só em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Campo Bom e também na própria cidade de instância velha, a Deise entrega sem cobrar nada por isso. Você pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp que está nesse perfil do Instagram que eu vou deixar para vocês aqui. Sigam eles. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem, porque é muito gostoso. Depois que vocês comprarem, vocês podem vir aqui nos comentários e me dizer o que vocês acharam. Tá legal? Vamos combinar assim? Beleza. E também no site, né? Do site do Café Caramelo, você vai encontrar outros locais que tem também para vender no seu estado, na sua cidade. Enfim, não importa onde você esteja, com certeza vai ter uma revenda do Café Caramelo próximo à sua casa. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like e deixa eu saber que você gostou deixando um comentário ou se inscrevendo no canal, enfim, me seguindo no Instagram, me seguindo no YouTube. Deixa aí sua manifestação. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!